Vamos falar com o nosso convidado, já tá com a gente? Vamos. Ele já tá com a gente, já tá online conosco? Sim. Nosso convidado, Dilan Borreiro, já está conosco, seja bem-vindo, Dilan Borreiro. Clica aí no... Já, já clicou. Já clicou, já tá liberado o áudio? Tá. Ótimo, seja bem-vindo aqui ao 98 Futebol Clube. Dilan, prazer falar com você aqui na 98. Você tá nos entendendo bem? Como é que tá seu português? Já deu pra aprender alguma coisa aqui no Brasil? É, agora tá melhor, Brasil. Já deu. Tá muito bom. Eu estou me levando aí. Maravilha. Você aprendeu a xingar as pessoas, já? Ah, é o primeiro palavrão, né? Primeiro, não pode falar, por favor, né? Eu só queria saber se você aprendeu. Não precisa falar. Primeira palavra... Ué, é porra? Essa é a primeira, né? Ainda mais no campo, né, Gil? Isso não cai essa aí, viu? É normal, muito bom. Isso é quase uma vírgula. É, isso aqui no Brasil, se fala muito, viu? Se fala muito. Lá na Colômbia, qual é a palavra equivalente a essa que você acabou de dizer aqui? Gilberto. Como é que é em castediano? Ela tem muitas, ela tem muita verdade. É, né? Ah, não sei, não sei o que falar. Você é um garoto comportado, você não fala palavrão. O Dila, prazer falar com você aqui na 98, já era um desejo nosso há mais tempo de conversar, mas a gente estava esperando também, primeiro, passar esse período, a gente não sabia quanto tempo ia demorar e você também aprender um pouco melhor também a nossa língua. E eu queria saber de você como você está fazendo para se adaptar e para viver aqui no Brasil nesse período tão difícil, né? Você trouxe alguém da sua família, está com amigos, algum parente morando com você. Como tem sido a sua rotina nesse início, né, de vida aqui no Brasil? Você que é muito novo e quem está com você, te acompanhando, te dando esse suporte? Agora, prazer, agora aqui estou com meu pai, estamos juntos aqui, passando a quarentena. Também tenho aqui um amigo que joga em Curitiba agora, que é colombiano também. Estamos aqui, os três, passando a quarentena juntos e, graças a Deus, sempre meu pai está aqui comigo, sempre me ajuda em tudo, tá? Então, com ele é tudo mais tranquilo, é melhor se ele está aqui. E como que você está vendo essa possibilidade de retorno aos treinamentos, né? As férias acabam no final dessa semana, o Atlético ainda não disse uma data para voltar. Como você está vendo essa possibilidade de retorno? Tem algum tipo de medo, algum tipo de receio de voltar a treinar? Ou, pra você, você acha que está, se for num ambiente aberto, com menos pessoas, não usando o vestiário ou o restaurante, acha que fica tudo ok? É, eu acho que todos nós queremos voltar rápido. Porque esse amor por futebol, voltar rápido a treinar, e temos muita saudade de isso. Então, qualquer forma de que vamos voltar, nós queremos. Ah, legal. É isso, nós também, viu? Queremos muito que vocês voltem logo, porque está fazendo uma falta danada o futebol. Amigos que estão em casa, querem fazer perguntas aí para o Dylan Borreiro, nosso convidado hoje? Sim, Dylan Borreiro, seja muito bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Quem fala aqui é Cadabrão Velho de Guerra, o repórter da bebida. Você é um jovem, acho que você não deva consumir a bebida. Qual que foi a coisa que você achou mais estranha quando você chegou aqui? Não estranho, mas diferente. Primeiro, farofa. Farofa é bom, gostoso. Você comeu areia? Mas, eu gosto. Mas, primeira vez que eu comi foi muito estranho. Eu falei, que é isso? Que eu vou comer aqui. Não tem farofa na Colômbia? Não, não tem. Não tem. Aqui, primeira vez que eu vi isso. Então, fiquei estranho. Mas, depois, comi e gostei. Já deve estar o rei do cuscuz, então. Você identificou o que tinha na farofa, além da nossa querida farinha? O problema da farofa é você não saber o que tem nela. É. A farofa que você comeu era de quê? É, tem farofa... É... Não lembro muito. Farofa... Isso é um perigo, hein? Eu sempre falo farofa. É. Mas tem muita, certo? Isso. Tem de ovo com manteiga. Tem a farofa só da farinha de mandioca. A farofa de ovo é mais fácil de você identificar, né? Aqui é minha casa. Hum. Ah, posso... Sim, aqui é minha casa, faço farofa de ovo. Ah, maravilha. A farofa de ovo é muito bom. Nós temos um expert na língua espanhola, no castelhano, que quer conversar com o Dylan. Dylan, você, depois que você conversar com ele, dá uma nota pro castelhano do nosso querido Asno, né, o Milton? Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, bom dia. E você, como está? Sim, muito bem, muito bem. Primeiro, dizer que... Meu Deus. Quando você comeste a farofa, a faroja... Faroja. 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 Sim. Sim. Dizer que o problema de se comer faroja é que colocou farofa na boca, e depois tentou cantar sem cuspir. Esse era o problema. Já, já... É um belo desafio, viu, morreron? Faz depois aí na sua casa. Enche a boca de farofa e fala assim, farofa. Isso. Ou senão canta uma música que você gosta. Quando você colocar muita farofa de ovo na boca, que fazem sempre aí pra você, que de fato é uma delícia, você tenta cantar uma música que você gosta, e sem sair nada, não pode sair a farofa da boca. É desafiador, sabe? É uma coisa que, pra vocês que são atletas, que correm muito, tem uma condição física invejável, muito boa, eu acho que não deve ser nenhum problema. Acho que você vai conseguir fazer fácil, fácil aí. Isso. Agora, pra... Deixa só uma vassoura do lado. É, pra gente que tá fora de forma é mais difícil, é mais difícil. Agora, conta pra gente, Dylan, como é que tá sendo trabalhar, apesar do pouco tempo, com o treinador Jorge Sampaoli. O que que você já conseguiu absorver? O que que você conseguiu aprender com ele? Qual a diferença de trabalhar com o Sampaoli, né? Mundialmente conhecido, um grande técnico argentino, com os trabalhos anteriores? Eu acho que é um treinador de um nível muito alto, e pra minha idade, eu acho que o melhor é eu sempre aprender, sacar as coisas boas pra mim, pra melhorar meu jogo, minha técnica, tudo. É, treinos com ele são de muita intensidade, tem muita intensidade, quando você perde a bola, tem que fazer pressão, sabe? Então, eu gosto disso. E pra você, Dylan, o Sampaoli chegou a ter algum tipo de conversa sobre como você gosta de jogar, ou simplesmente ele colheu essas informações com quem já estava no clube, como ele vai te aproveitar, já que ele gosta também de dar oportunidade pra jogadores novos? Eu acho que ele já sabia tudo. Sabe, já estava olhando a nós, onde jogamos, que posição. Então, eu acho que ele chegou sabendo tudo. E, então, na hora do treino lá, ele te colocou do jeito que você gostava de jogar. Falei, opa, é aqui mesmo que eu vou jogar, aqui esse cara vai me fazer jogar bola de verdade. Sim, agora é melhorar muito. Muito, muito. Há poucos dias que hemos treinado, melhorei, gostei, estava gostando do meu jogo. Então, agora que vamos voltar, fazer mais que isso. Boa. Ó, Dylan Borreiro do Galo, nosso convidado hoje especial aqui no 98 Futebol Clube, pergunta, padrinho. Ah, eu vou fazer, o padrinho foi ali no banheiro. Ronaldo Fenômeno. É, eu gostaria de falar, antes de mais nada, é um prazer, é pra você, né, Dylan? Tá falando comigo, né? É isso, velho. É isso, velho. Realmente, é verdade, mas humildade sempre em primeiro lugar. O Dylan tem apenas 18 anos, 1,79m de altura, e vai ficar no galo, se Deus quiser, até 2024. É, Dylan, e eu gosto de você, que você é ousado, você vai pra cima, não tá nem aí com defesa. Você é aquele, aquele ala rompedor que sai de trás e vai pra cima do zagueiro. Nunca teve medo ou sempre jogou dessa maneira, desde pequenininho? É, sempre jogo assim. É minha, minha qualidade. sempre ir em frente, contra os zagueiros, e sempre gosto de dar a bola, como se fala em espanhol, nosso nove, sabe? Para ele fazer gol, mas sempre gosto de fazer um versus um. Uhum, boa. Ô, 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 Dylan, você ficou quase um ano esperando pra vir pro galo, né? Sua contratação foi feita ainda no ano passado, você continuou quase, se não me engano, oito, nove meses no Santa Fé, e lá você jogou com um brasileiro, ou lá tinha, na verdade, um brasileiro, que jogou aqui na categoria de base do Atlético, que era o Thiago, né? Chegava a conversar com o Thiago a respeito de como é o Atlético, como é a cidade, como foi viver essa ansiedade de esperar esse tempo todo até vir pra Belo Horizonte? Eu estava com ele um dia, um dia ele chegou, e ele me falou que chegava daqui de Atlético, então eu falei como é isso, eu falei que outro ano eu vou jogar lá, falei pra ele, então ele falou, eu lembro muito, ele falou, ah, vai jogar com meus companheiros, eu falei assim, irmão, mas não sei se eu vou jogar com ele, mas estou esperando que aconteça tudo, para saber tudo, então, mas ele só ficou um dia, só um dia, porque ele estava machucado. Verdade, ele machucou a coxa lá na Colômbia. E como é que foi essa ansiedade? Espera esse tempo todo até vir pra cá, pesquisava mais sobre sobre Belo Horizonte, sobre onde ia morar, como é que era a cidade, gostou quando você chegou aqui, tem uma vida noturna bacana, tem uma turma legal, barzinho, restaurante, tem muita coisa legal aqui em Belo Horizonte pra fazer, né? Certamente. Quando é muito ruim esperar, né? Eu sempre falava para Vinícius, falava, irmão, já quero chegar lá, ver tudo, mas ele sempre mandava informação da torcida, vídeos, mandava coisas daqui à cidade, então, eu sabia já mais ou menos tudo. E quando eu cheguei, foi o melhor dia, que eu eu senti muitas coisas, a verdade. Foi uma coisa extraordinária. não posso falar esse dia, esse dia foi o melhor do mundo pra mim, por todos os sonhos que sempre desde menino um cê traça, sabe, que eu quero conseguir isso, quero fazer tudo para chegar lá e pouco a pouco tudo isso vai acontecendo. Maravilha! Padro! Dila, eu queria saber como é que está a sua expectativa, porque, não sei se você sabe, Belo Horizonte já foi a casa de um grande conterrâneo seu, o Aristizábal, que só não fez chover em Belo Horizonte, o resto tudo ele conseguiu títulos, enfim, e é um jogador muito querido pela torcida do Cruzeiro, e o que você espera aí nessa sua passagem aqui pelo Atlético? É um ídolo, o colombiano é um ídolo por tudo que fez em muitos lugares, em muitos países. Então, sempre vou olhar as pessoas assim, porque essas pessoas podem melhorar para chegar muito longe, mas o que eu acho que posso chegar. Eu acho que ele me conhece, eu estava jogando um torneio das crianças em Medellín. Travou, agora voltou. Agora voltou, pode continuar, Dilan. Ah, que eu acho que ele me conhece quando eu tinha 13 anos, jogava um torneio em Medellín, se chama Sepulveda, e ele era jornalista, não, jornalista, comentarista, jornalista, e ele estava em todos os jogos. Então ele também conhece o seu futebol, acompanhou você desde o começo da carreira, nas categorias de base. Dilan Borreiro, jogador do Galo, colombiano, joia do futebol colombiano, hoje pertence ao Atlético, vai participar com a gente, vamos falar da Claro aqui pra gente continuar com a nossa entrevista, nosso bate-papo com o Borreiro, você está em casa com saudade da sua mamãe, dos seus amigos, com o 4.5G da Claro, você tem uma cobertura incrível pra fazer videochamada com todo mundo, o tempo que quiser, Iguinho. Pois é, e com o bônus da internet mais rápida do Brasil, ainda dá pra assistir séries, jogar online, acompanhar as notícias e ficar horas nas redes sociais, ou seja, com a Claro, a gente nunca fica no tédio. E contrate sem sair de casa. Acesse claro.com.br ou ligue pra 0800 720 1234 onde tem Claro, tem informação e conteúdo, claro, você merece o novo. Ô Dylan, cê pra passar o tempo aí nessa quarentena, cê joga futebol no videogame, velho, ou você não curte videogame, é só o real mesmo? é, eu jogo muito videogame. Cê joga? É, futebol, GTA. GTA, que legal, olha isso. Agora tô jogando muito. Tá jogando, qual o último que cê tá jogando aí? Cê jogou, se chama Fortnite. Fortnite, 5. Conhecemos. E no futebol, com quem você joga lá do Atlético? Quem que é seu, seu patinho? Quem que cê pega lá e, e vence com, até uma certa facilidade? Não. Ainda não jogou com os amigos da Colômbia. Ah, certo. Jumos juntos. Certo, garoto. É, até que a gente quer descobrir quem são os melhores lá, quais são os bons jogadores de FIFA, de futebol lá no Atlético, pra gente fazer aqui um bem bolado com eles. Ô, Adrô, quem foi que chamou aí, hein, pra fazer mais uma pergunta? Eu queria saber quem que é o ídolo lá no futebol, quem que é o cara da posição dele ou de outra posição também? Meu ídolo, eu tenho muitos. Gosto muito de futebol, de vários. Mas, gosto muito de Messi. O Messi, o Messi, o Messi tem uma coisa controversa, né? O Messi é um craque, fenômeno, mas o melhor é o Cristiano Ronaldo, viu, Gila? Ih, rapaz, vai dar polêmica isso aí, hein? Para, não, pra mim é melhor, é melhor o Messi. Ô, 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 Gila, peraí, você tá no quarto agora, não foi? Você foi pro quarto? Agora foi. Bom, tem espelho no teto aí do seu quarto, moleque? Você tem 18 anos só, não pode mexer com esses negócios não, velho. Eu cheguei aqui, tava ali. Ah, já tava lá, né? Mandou bem, então, viu? O quarto aí vai ser bem utilizado. Alguém escolheu pra você aí essa venda, essa cidade. Lançou um espelho no teto ali, rapaz, aí sim, aí é time grande, velho. Aí, aí, as meninas de BH ficam doidas, né? Dá pra fazer uma perguntinha aqui? Você vai fazer uma pergunta pro Dila e ele vai responder na volta do intervalo, que a gente vai fazer um break rapidinho aqui. Você faz a pergunta na volta, o Dila responde. Combinado? Demais. Ô, Dila, no Mundial de 2014, a Olimpíada de 2016, né? Isso, na Copa do Mundo, grande parte da torcida colombiana veio para Belo Horizonte e por aqui ficou. O pessoal gostou muito da cidade. Você tem algum conhecido que veio aqui na Copa do Mundo também ou ouviu falar alguma coisa? Depois do intervalo, você responde. Boa. Combinado. Vamos fazer um intervalo rápido, curtíssimo, e a gente volta com o Dila Borreiro, jogador do Galo, nosso convidado na live especial do 98 Futebol Clube hoje. Rapidinho. Ô, Miltão, fala da direcional, Miltão. Mas é claro, seu Gilbert, vamos lá. Olha só, a situação não anda fácil para ninguém. Não mesmo. Mas é exatamente nessas horas aí que a gente tem que correr atrás dos sonhos, sem desanimar. E a direcional vai te ajudar nisso aí. Direcional 100% digital, atendimento 24 horas pelo WhatsApp. Tudo 100% online, sem você nem precisar sair de casa. Você compra a sua casa própria hoje e começa a pagar só em agosto, bem longe e ainda pode garantir um desconto aí de vinte mil reais. Chama a direcional no WhatsApp, DDD trinta e um quarenta vinte zero quatro zero zero ou acesse segue o sonho ponto com ponto BR. Direcional, onde moram as grandes conquistas. É isso. Rápido intervalo, a gente volta com o Dila Borreiro, nosso convidado ao vivo hoje no 98 Futebol Clube. 98 Futebol Clube está de volta nesta quarta-feira, dia vinte e nove. Meu Deus, dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte. Acabou o mês de abril, gente. Hoje falando ao vivo com o Dila Borreiro, está lá na sua casa batendo papo com a gente através da live, respondendo perguntas aqui da rapaziada e também perguntas dos torcedores. Você pode mandar a sua pro Dila. Grava aí pelo WhatsApp nove nove três um meia noventa e oito noventa e oito. Se tiver com vergonha e quiser gravar aí, pode mandar no nosso chat, o chat no portal noventa e oito live ponto com ponto BR. Entra lá e manda a sua pergunta. Robertão, a gente foi pro intervalo com você, fazendo uma pergunta pro Dila. Repita, por favor, pra ele responder, Roberto. O jovem Dila Borreiro, jogador atleticano, durante a Copa do Mundo, muitos torcedores da Colômbia vieram para Belo Horizonte por aqui ficaram durante muito tempo. E você, ouviu falar da nossa cidade querida? Um grande abraço. Brasil, irmão, é... sempre, de Brasil, da Colômbia sempre fala, fala muito, muito bem, porque uma cidade, eles falam que é quase igual a nós, porque são humildes, são... ajudam a gente, sabe? Então, sempre falam isso, que quando eles chegaram aqui, brasileiros daqui de Belo Horizonte, ajudaram a gente para qualquer coisa, sabe? Isso é uma coisa muito bonita, esse relacionamento Brasil-Colômbia, e ele se intensificou mais depois do triste caso da Chapecoense, né? Como é que foi pra você, imagino que você já era jogador de base lá na época, né? Como é que vocês da Colômbia viveram aquele momento? Foi horrível, foi... eu acho que foi o pior do futebol, ver a família de de nós companheiros passar por tudo isso, não, não se pode falar sobre isso, mas é muito horrível. É, o Dylan, ainda sobre essa Copa do Mundo, é... cara, quando ficou marcado, né? De forma muito negativa pra torcida brasileira, especialmente pra nós aqui mineiros, porque foi no Mineirão que o Brasil tomou sete a um da Alemanha. para de falar dessas coisas. Cara, eu quero perguntar pra ele, porque eu já ouvi argentino, meu Deus, você lembra dele falando aqui no programa, o Portuga, meu Deus, mais vergonha aí sua, como é que você viu aquele sete a um? Você, você ficou com dúvida se aquilo tava realmente acontecendo, se aquilo era possível, o Brasil jogando uma Copa em casa, tomando sete da Alemanha, aquele sapeca que tomou aqui no Mineirão. Como é que você viu aquilo? Qual foi a reação aí, inclusive do povo da Colômbia? Foi muito, muito estranho. É. O Brasil jogando em sua casa e e com jogadores de um nível extraordinário. Eu olhei isso, vi isso e não acreditava. É, não tem que acreditar mesmo. Aquele zagueiro. Não tem até que esquecer, Gilberto. Não tem que esquecer. Não tem que esquecer. Não tem, porque quem esquece tá fadado a a incorrer no mesmo erro. Não tá. a repetir os erros do passado. É bom você nunca se esquecer dos... Bom, Davi Luiz, eu ia perguntar pra ele qual o jogador que ele acha que... Foi responsável? Não foi responsável. Não foi responsável. Foi mais que o Davi Luiz. Não é responsável, porque naquele... Eu não vi o play em todas. Para, tá nos sete gols. Naquele jogo ali, onde foi que o Brasil errou? Eu queria saber do... Porque aí, sem falar, eu não vou falar nome, porque também, a gente já falou muito sobre isso. Mas uma visão de fora, de alguém que joga futebol e que é de fora. Onde foi que o Brasil errou ali? Não sei se subestimou a Alemanha, de repente achou que ia ganhar fácil. Onde foi que o Brasil errou, Dilan? Eu acho que... Estava pensando que ele... Por tudo, sabe? Com a torcida dele... Estão jogando em sua casa. Sempre um jogador fala isso, que estamos jogando em nossa casa, temos que proponer nós. Temos que ir à frente de nós. Eu acho que foi isso. Mas a Alemanha também tem um time muito bom. A gente viu como... A culpa do Filipão que não levou o Ronaldinho Gaúcho. O que o Morreiro estaria nesse jogo. Vamos supor que você estivesse nesse jogo, Brasil e Alemanha. Ela tava ganhando de sete. Aí você entrava lá pros vinte e três minutos do segundo tempo. Você, se alguém da Alemanha falasse, o próprio Joaquim Lã falasse pra você assim, olha velho, você não pode fazer mais gol no Brasil. Você respeitaria o técnico, partiria pra cima e tentaria fazer mais gol. O outro sete a um tava bom. É... É... Eu vou em frente. Eu acho que eu vou em frente. Vou... Você não teria dó da gente, velho? Fala. Você não teria pena? Poxa vida, não pode fazer isso mais. Por que não? O sete a um tem que ir em frente, não vai ficar atrás por resultado. Tem, tem, tem. essa possibilidade. Ô, 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 Dilan. Eu acho que foi isso. Vai, desculpa. Falando em, em, em seleção ainda, né, você pegou ali seleção de base na Colômbia, sub-dezessete, sub-dezoito, é... Teve o adiamento dos Jogos Olímpicos agora de Tóquio e você ainda tem idade para mais uma Olimpíada, né, pra chegar a disputar mais uma Olimpíada, em dois mil e vinte e quatro, você ainda vai ter vinte e dois anos e vai ser em Paris, provavelmente. Você tem a esperança com esse adiamento da Olimpíada pro ano que vem de estar na Olimpíada de Tóquio ou você tem um objetivo de disputar a Olimpíada de dois mil e vinte e quatro em Paris? Para chegar lá tem que fazer tudo aqui em presente, sabe? Para depois pensar em futuro, então tem que pensar agora no Atlético, jogar ver ganhar coisas com o Atlético e depois vamos pensar em seleção. Mas é um objetivo seu, já nesse primeiro momento em Tóquio ou acha que tá muito recente e já tem um grupo formado lá na seleção colombiana dificilmente o treinador troca esse grupo? Não, você sabe que na vida tudo pode acontecer rápido ou pode demorar um pouco. Então só é trabalhar. É, tá o óbvio, tá e com o Sampaoli se o Sampaoli der der mais oportunidades igual ele gosta de dar chance para jogadores jovens de repente é um crescimento grande pode chegar lá na cabeça do treinador da seleção sub-23 da Colômbia e fala opa, peraí esse moleque tá jogando com o Sampaoli por que ele não pode jogar aqui? Claro acaba tendo uma visibilidade maior por ser quem é o técnico Sampaoli é por isso eu falo se eu faço as coisas bem aqui a seleção vai chegar boa é isso ô Gilbert esse menino com 18 anos com esse tipo de atitude esse tipo de fala ele é muito seguro velho cê vai longe cara ganha uns três títulos nacionais pra gente aí no galo ajuda graças a Deus ô ô ô ô Dilan como que foi essa escolha pra vir pro Atlético né? porque você teve você foi monitorado por outros clubes até da Europa chegou a ter sondagens propostas de outras equipes também como foi essa escolha o que acabou sendo definitivo pra você escolher o Atlético pra vir pra cá nesse segundo momento da sua carreira já que você já estava inclusive jogando no profissional também lá no Santa Fé sempre pra eu tomar decisão sempre falo com meus pais e também com meu agente então falamos que ainda eu tenho que madurar muito madurar pra pra depois chegar onde queremos sabe que é a Europa todos os jogadores que que chegar lá com o Jornis pra isso eu tenho a possibilidade de chegar aqui Atlético e um clube muito grande maior de Minas já sabe com muita com muita com muita história jogadores de um nível extraordinário então eu falei eu vou lá e quem colou em você agora quando você chegou deixa eu abraçar esse menino aqui e você anda muito com ele qual jogador do elenco na verdade todos todos são as pessoas muito legais aí eu cheguei primeira pessoa que me falou foi pastor Ricardo Oliveira Ricardo sim gente boa acolhe mesmo demais como ele também fala espanhol fala então me falou que tenha que fazer que tenha que melhorar então todos eles são os maiores são meus pais todos todos eles tem idade pra ser seus pais né ou alguns deles Vitão mas mas agora meu pai é Réber primeiro meu pai ah o Réber mas também você tá colando só com os feras né pastor Réber só com o patrão aqui ó uma dúvida uma dúvida que eu sei que todo vestiário de futebol tem isso e todo ano como muda o elenco mudam as pessoas certo então uma dúvida que eu tenho Dilan quem é hoje o mais feio do elenco do atleta nossa não 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 o mais feio quem é o mais feio ah não posso falar isso todo todo o vestiário tem isso não não o vestiário tem agente boa na verdade tem na dívida é boa não mas eu tô falando feio ninguém não ninguém ninguém feio ali então falou menos ah o hotel é bonito então ah meu irmão sim eu vou o Dila o Dila tá político hein Dila tá político você viu que ele sabe que tem o feio você sabe que tem o feio ele tá muito bem instruído ele sabe muito bem onde ele tá pisando aqui cuidado lá o Gustavo assessor dele tá preparando ele muito bem grande Gustavo gente boa Gustavo falou pra você não entrar em polêmica né fala fala deixa eu fazer uma pergunta então falando de futebol Dila a gente acompanhando aqui o futebol colombiano tiveram dois ídolos recentes mas que acho que esperava-se mais dele pelo menos de nós aqui Falcão Garcia e um que foi muito bem no Mundial aqui no Brasil que pelo menos encheu os olhos num gol maravilhoso que ele marcou lá na Bahia não me lembro contra quem que ele matou no peito virou de vôlei e fez um tiro de fora da área Rames Rodrigues acho que foi Uruguai mesmo foi Uruguai né Rames Rodrigues esperava-se mais desses jogadores né como é que eles são vistos por vocês lá na Colômbia acho que tem mais eles podem render mais como é que vocês veem a situação deles são ídolos mas toda a lição trocaram tudo eu acho se se Falcão não fosse machucado estaria mais mais em cima eu acho estaria jogando ainda aqui em em um Real Madrid ou voltar Atlético de Madrid são coisas assim mais Rames é ele sabe que tem que fazer tem tudo para para jogar onde quiser e o Falcão pode vir para o Galo que? sabia Falcão Garcia Falcão? imagina isso é o o maior jogador hoje do futebol colombiano o o o o grande referência tem tem da Colômbia todos os jogadores que estão jogando afora estão ídolos na Europa sim mas eu gosto muito agora de Juan Juan Ferro Quintero 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 foi campeão da Libertadores com o River né? é foi não é o outro Quintero não Juan Quintero não está não está no River ainda? é River foi campeão da Libertadores o o o o Dilan é ainda olhando para o futebol da Colômbia se o presidente do Atlético Sérgio Sete Câmara virasse pra você falasse Dilan tô precisando de um camisa nove um centroavante pra jogar ao lado do Tardelli nesse ataque do Galo quem que você me indica do futebol da Colômbia esteja jogando lá na Colômbia ou não ou em outro país quem você indicaria não pode ser muito caro hein Dilan que senão o presidente não vai assinar o cheque são diferentes agora nacional eu joguei com com Duque agora nove de Atlético Nacional para mim ele é top é top mas tem já tem anos e tudo tem mais ele tá jogando aonde? ele tá jogando Atlético Nacional Atlético Nacional é então o Atlético Nacional não é difícil de tirar ele de lá ainda mais com o cheque do Galo hoje hein ô Dilan tem pergunta aqui também dos torcedores pra você é eu vou passar uma pergunta aqui pra que acabou de chegar pra gente pelo WhatsApp olha só um minutinho aqui boa tarde galera do 98 aqui quem fala é Jay professor do bairro do Tirol bairro Tirol eu queria perguntar pro Dilan aí ele teve no último no último clássico né e queria saber como é que ele sentiu a vibração da torcida do mineral lotado como é que foi essa experiência pra ele ver a massa do Galo um abraço galera esse dia foi extraordinário aconteceu de tudo mas foi meu primeiro clássico assistindo de camarote com meus companheiros meu coração estava muito rápido por tudo que que tenhamos que ganhar a torcida mineral estava cheia então foi também foi um dia da melhor dia na hora da confusão não dá vontade de pular lá dentro e entrar no meio do tumulto não e isso eu cheguei eu moro perto e eu saí daqui da minha casa e saí jogo era 19 eu saí 18 cheguei tarde foi a pé né se não de carro não chega muita gente afora é de carro não caramba hein é mas sempre eu acho que a torcida do Galo é a melhor por tudo primeira minha estreia eu fiquei doido com tudo isso que aconteceu que legal mais perguntas não vai nessa onda não Dila não vai nessa onda não porque na hora que você vai errar uns dois três gols principalmente aqui ó nesses quadradinhos onde é que tem alguns aqui o Gilberto vai te explicar tem um que começa a cornetar 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 ele fala que é pro bem do jogador né Badrinho é verdade e só erra quem tenta amigo você tem personalidade ô Borreiro e vai fazer gols assim disparado você vai cansar de pedir música no Fantástico velho e se ele errar padrinho hein aí se ele errar o chicote com o homem verdade ô ô ô Dila você você é mora morava na sua sua casa é em Palmira na Colômbia não é que que tem em em Palmira legal que você pode virar e falar assim ó quando vocês forem visitar Colômbia não precisa ir pra San Andres Cartagena vai em Palmira que lá é legal é lá se chama Palmira mas tem na região sim que se chama Valle de Calca Valle de Calca neve neve é isso neve é um copo e tem muito doce ali boa quando você voltar de lá na Colômbia traz doce pra gente igual o nosso amigo Pantufa trouxe de formiga a terra dele vou aprender a fazer eu faço pra tudo aqui vai aprender a fazer um cholado cara o nome é muito curioso cholado é um cholado é uma coisa doce que ele falou também você poder cholado colocar fruta fica bom aqui ó cholado ou raspão é uma bebida gelada com frutas frescas e leite condensado tradicional do Valle de Calca Calca na Colômbia feito com gelo picado é mesmo frutas picadas leite condensado xarope de frutas e servido com um biscoito daquele recheado wafer às vezes coberto com chantilly nossa que deve ser bom deve ser bom isso combina com pinga cadabrão que? isso combina com pinga a gente pode fazer um cholado com um licor de doce de leite tem doce de leite na Colômbia de dulce de leite ou isso é coisa do Brasil, Argentina Paraguai, Uruguai? também tem também tem mas o doce de leite argentino e o uruguai o dulce de leite ele é um pouco diferente do nosso parece que o açúcar é mais torrado e leva um pouco de baunilha o nosso aqui é um pouco mais claro o de vocês lá é diferente também? é diferente tem um pouco mais de açúcar sabe? é mais doce do que o doce de leite daqui? ô louco é mais ou menos mas é muito bom Jesus boa ô Dila é só pra pelo menos na minha parte a gente fechar aqui que já tem uma hora que a gente tá te incomodando já ele tá na hora dele pegar o cholado dele aprender a fazer o cholado pra gente é isso ô Dila só pra entender pra audiência entender nesse jogo do Sampaoli do Jorge Sampaoli aonde que você vai se encaixar melhor mais centralizado porque você tem a possibilidade de jogar centralizado aberto ou até um pouquinho mais recuado mais centralizado onde você acha que vai se encaixar melhor nesse jogo pelo pouco que você viu foram 10 dias de treino uma semana de treino no máximo com o Jorge agora eu estou jogando treinos que fez com ele eu estou jogando agora de volante direito sabe meia mais pelo lado direito onde joga o Otero na posição onde joga o Otero 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 joga por fora eu jogo por dentro ah sim sabe de volante ali eu posso jogar você está gostando então eu vou jogar aí mas se eu quiser pode colocar onde tem que ser até no gol né Odila vai jogar vai jogar de boa fora eu falo eu posso jogar lá o Bernardo foi assim que começou né com 18 anos o Bernardo jogou na lateral direita aprendeu a marcar aprendeu a fazer aquele corredor ali e hoje esse monstro está jogando na Premier League aliás Bernadinho está em Belo Horizonte volta para volta amanhã para a Inglaterra o pessoal vai voltar os treinamentos lá Bernadinho sei que você assiste a gente velho um abraço nosso amigo aqui querendo muito falar com o Bernardo também na semana que vem semana que vem né Odila cara deixa uma mensagem aí para o torcedor do Atlético especialmente para o torcedor que está querendo ver você logo em campo jogando com o Sampaoli que quando a bola voltar a rolar e que deseja que o nosso futebol volte o mais rápido possível que sempre é bom dizer com responsabilidade com todo o cuidado do mundo protegendo as pessoas envolvidas deixa uma mensagem para esse torcedor Odila e muito obrigado por falar com a gente os torcedores falam que obrigado por tudo por sempre estar com nós que agora que vai voltar tudo esperamos que ela chegue a Mineirão a Independência com toda a força para ganhar todos os jogos que estamos juntos sempre e aqui quero mandar também um abraço para Gustavo Vinícius e aí e a Lorena estamos juntos lançou até a Lorena no pacote Lorena estava aqui vamos lá levar o Dila vamos falar com o Dila grande Lorena amiga nossa gente boa viu Dila ali é gente boa viu ali é gente boa mesmo tá certo Dila show de bola obrigado cara obrigado por tudo sucesso para você aí no futebol brasileiro que arrebente chegue a seleção logo e que realize todos os seus sonhos garoto valeu muito bom falar contigo obrigado irmão valeu tá mojito mojoto vamos falar